Olá pessoal, tudo beleza com vocês? Só mostrar aqui rapidinho pessoal Memória RAM que eu comprei aqui da Kingston De 8GB Ela é de 1600MHz Velocidade dela é de 12800Mbps Vou fazer um upgrade aqui Na máquina que eu tenho aqui de desenvolvimento Ela já vem com 2GB De RAM integrado na placa Ela aceita até 12GB Com esses mais 8GB Vai para 10GB É um upgrade para ver se melhora um pouco mais É um PC um pouco antigo De 10 anos atrás Mas é da ASUS Então a gente sabe que O computador da ASUS Tem uma vida útil Muito boa Tanto é que esse Ele já vai para mais de 10 anos Nunca precisei fazer nenhuma manutenção De De placa Ou algo do tipo Só mesmo limpeza mesmo Que Eu costumo fazer Mas Troca de periférico Peças Alguma coisa assim Componente nunca Dentro Desses 10 anos Nunca Precisei Fazer troca de peça Nem nada E vou fazer O seu upgrade Para estar melhorando A performance Mesmo Até na parte De desenvolvimento Para estar melhorando É A memória de 8GB Da Kingston É o modelo dela Aqui É o KVR16LS11 Barra Barra 8 Foi até uma indicação Aí pessoal Tem uns colegas Desenvolvedores Aqui Que Utilizam Dessa Dessa memória RAM Me indicaram Eu Adquiri Vou instalar Aqui No PC E depois Eu volto Para Falar para vocês Aqui o resultado Então pessoal Hora mais aguardar Já Fiz a instalação Da memória RAM O computador iniciou Então quer dizer Que ele reconheceu E aqui Nas opções Aqui do computador Especificações Dos dispositivos Está aqui 10GB De RAM Instalado Utilizável 9GB 89 O computador Que eu utilizo Aqui pessoal É o Intel Core É um i3 23751 E o CPU Dele aqui É de 1.5GHz E eu resolvi Fazer um upgrade Para A performance Ficar um pouco Melhor Então pessoal Utilizo aqui O CPU-Z Software muito bom Para a gente Conseguir visualizar As especificações Da máquina Então Essas aqui As configurações Desse computador Que eu utilizo Para desenvolvimento Muito bom Igual eu falei Para vocês É um computador Que eu já utilizo Há mais de 10 anos Pessoal Da ASU O modelo dele É o X450CA Então A data aqui 16 de 1 De 2014 Já vai Para mais de 10 anos Esse computador Muito bom Eu indico Não é fazendo Merchan Nem nada Mas Tem Outros conhecidos Até outros desenvolvedores Que utilizam Asus E A vida útil Desse De computadores Da ASUS Até dispositivos Mesmo São fabricados Da ASUS Da ASUS Tem uma vida útil A gente sabe É muito maior Do que outras marcas Do mercado Então Por isso eu indico Futuramente O meu próximo computador Também Quando eu for montar Vai ser um da ASUS Também Então aqui Como vocês estão vendo Pessoal Eu reconheci Aqui a memória O CPU-Z Já consegue visualizar É um DDR3 10 GB Então já vem 2 GB Integrado na placa E eu fiz um upgrade Aqui com Mais 8 GB A placa de vídeo Integrada É uma Intel HD Graphics 3000 Da ASUS Só o clock dela Que é um pouco baixo É claro 1.5 GHz Se fosse acima De 2 GHz Seria melhor Por isso que eu resolvi Também fazer O upgrade Dessa memória Para estar melhorando Um pouco A performance Desse computador Haja vista Que eu utilizo Para desenvolvimento De 1 GHz De 1 GHz De 1 GHz De 1 GHz De 1 GHz